Bora meu tecla, solta aquele swingão, vai, dá aquele jeitinho Do jeito que o paredão gosta, pra levantar a poeira Rei da atualização, o melhor do som automotivo Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Vamos embora Bota a piseira, bota a swing Viva no paredão, é o nome da fera Três com o piseira Eu quero ver você voltar no mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você voltar no mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Você vai mandar no meu jumentinho Vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver, quero ver você montar no mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você Já me desce Vai cachorra Vai cachorra Vai se cantar, tamo junto Eu quero ver você fazendo mal Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Clima, clima, clima Clima, clima, clima Cinco da manhã Um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de André já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando uma hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei, chorei Sabade da minha morena Chorei Na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música Eu celebrei Chorei, chorei Chorei, chorei Sabade da minha morena Chorei Essa é boa demais Bota na pegada Abre a mão e salve o sonho Cinco da manhã cem Um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de André já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Sabade da minha morena Chorei Na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Simbano é a sua excelência Somos juntos Simbano é a sua excelência Simbano é a sua excelência Somos juntos A vaquejana começou Vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito Nós vamos dançar forró Já tô com a minha morena Dança da rocha No na vaquejada Da atualização O melhor do som automotivo Instagram Minha botina tá no jeito Nós vamos dançar forró Já tô com a minha morena Dança da rocha Do nó Do nó Do nó Do nó Do nó Do nó Pra cartão e manda um gol Pisadinha cabulosa, tamo junto E zera esse papão O nome sim Agoaza A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei o vídeo, convida na galera no Instagram Minha boquina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei o vídeo, convida na galera no Instagram Minha boquina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando a rocha no nó Música 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 Alô, Guilherme do Paredão! Alô, Guilherme do Paredão! Você vai sentando, você vai sentando, eu sento, eu vou, você vai. Bota a suíça! Eu quero ver a putaria, vai! Música Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Música Devagarinho ela desce e empina Música Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix Eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama Lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Lá em casa não tem carinho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Música Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix Eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama Lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho Lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Brota menina sapeca Que hoje a noite é só vabuvar Transcrição e Legendas Pedro Negri